Olá, crianças! Bem-vindos ao canal, amiguinhos kids! No vídeo de hoje, a Tia Vã está na praia! Que delícia! Quem gosta de praia? A Tia Vã ama praia! E aqui nós temos a Hello Kitty! Vamos ver o que a Hello Kitty trouxe pra nós hoje? Vamos lá! A Tia Vã vai colocar a mãozinha... Uma estrela! Uma estrela do mar! Vamos colocando aqui... Uma concha! Que linda! Uma Hello Kitty! E uma tartaruga! Nós vamos brincar na areia, crianças! Quem gosta de brincar na areia? Sabe o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma concha! Vamos colocar areia... E... Olha que legal! A concha da Tia Vã! Pegar a tartaruga... Vamos colocar areia... E aí nós vamos virar... Estraguei a concha, não faz mal... Daqui a pouco a Tia Vã faz outra concha... Vamos ver a tartaruga como vai ficar... Olha que legal! A tartaruga... A tartaruga! Que legal! Agora a Hello Kitty! Vamos ver... Que legal! Esse barulhinho, crianças... É o barulho do mar... Não é maravilhoso? Quem gosta de água, de areia, de mar? E sol! A Tia Vã ama tudo isso! Vamos lá! A concha! Que linda! E agora a estrelinha... A estrelinha... A Tia Vã vai colocar aqui... A estrelinha não gosta de sair... Pronto! A concha, a estrela, a Hello Kitty e a tartaruga! Eu adorei! E vocês, crianças? O que não pode faltar? Tem água no balde, crianças! Tem água no balde! Água do mar... Água do mar... Ela tem sal! Ela é salgada! Seria, crianças? Olha só! Estou dando banho na tartaruga! Banho na Hello Kitty! Banho na estrela! E agora... Na concha! Que delícia! Então, crianças... Esse foi o vídeo de hoje! Eu espero que vocês tenham gostado! Se gostaram, deem muito like! E não se esqueçam de se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo! Beijo da Tia Vã!